E aí, vamos lá. Amém. Ô Caio, é a primeira vez que eu escrevo aqui para o Papo de Graça, mas eu já te acompanho há pelo menos um ano. Eu sou uma pessoa que está num processo de cura, de inveja. Eu sempre fui muito invejoso. E ela sempre me consumiu. Mostra aquele vídeo da inveja aí, Salve. É. Pois eu sempre queria o que o outro tinha e nisso fui me tornando uma pessoa sem personalidade. Claro. É, ué. Uma das coisas que a inveja faz é liquidar a identidade do indivíduo. Ela quer ser o outro. Se um indivíduo que tem uma identidade forte, não fica se comparando com ninguém. Nem desejando o que é do outro. Você se satisfaz. A verdadeira identidade carrega a satisfação da auto-identificação. Quando você se auto-identifica como sendo um milagre que não foi criado por você mesmo. Eu, quando me vejo, eu levo um susto quando eu me sinto. Digo, ó Deus, que coisa maravilhosa ser esse eu que eu não fiz. Ser esse eu soprado por ti. Quando eu entendi que a grande dádiva era existir e ser, e que a glória dessa dádiva era ser com a consciência de que eu era em Deus. Meu Deus, praticamente a vida ganhou soluções em todas as direções, mesmo aquelas que ainda não estejam solucionadas mais dentro de mim, já se tornaram totalmente pacificadas. Se não for assim, as pessoas morrem de inveja porque o mundo inteiro te estimula a invejar, a desejar, a cobiçar, a se medir, a querer o que é do outro, a dizer eu vou ter também. Ai, que pena que eu ainda não tive, mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, essa história de eu vou chegar lá, cara, é uma história de gente doente, idiota e patética. Não, eu ainda serei alguém. Quem é que é alguém porque ficou conhecido, famoso, ganhou dinheiro? É alguém porcaria nenhuma. O cocô dele não se transformou em prata, nem em ouro, nem em pedras preciosas. Deixa de ser idiota, rapaz. Se ele morrer, pode ter certeza, vão ter que trabalhar o corpo dele porque senão 24 horas depois nem mais a mãe vai conseguir chegar perto do corpo com conforto. De tão putrefacto que estará. Como vocês invertem valores, como o que é eterno é desprezado e essa coisa apodrecível é valorizada todo dia e objeto de inveja aos animais. Ela continua escrevendo o seguinte. Ô Caio, depois que eu consegui tirar as minhas máscaras, eu tomei algumas decisões que estão me ajudando muito. A primeira é de me conhecer. Eu tenho 37 anos e ainda não me conheço. A segunda foi de sair das redes sociais, o que via que alimentava demasiadamente a mim, velho. Hoje ainda estou no processo e estou na busca de minha verdadeira essência. O meu único problema é que eu fico muito triste e até um pouco deprimida, pois eu perdi muito tempo da minha vida olhando mais para os outros e esqueci totalmente de mim. É um processo chato e muito difícil. A inveja é um comportamento viciante, Caio. É normal nesse processo de cura o isolamento e até mesmo a depressão? O que você acha, Caio? Me dê uma dica. Eu acho que a depressão, no caso dela, chegou pela via da constatação de como ela perdeu esses, não vou dizer 33 anos, porque ela viveu 10 anos de infância. A menos que ela tenha sido a criança mais invejosa da Terra. Mas, do contrário, ela perdeu os últimos, sei lá, 20 anos de vida adulta nessa tolice. Então isso é depressivo. Você vê que você dedicou a vida à observação do outro, à cobiça do outro, ao desejo do que o outro tem. Quando isso bate na gente com uma consciência forte, angustia e deprime, mas é a tristeza para a vida. São as boas tristezas. Aqui, no texto de 2 Coríntios, que nós lemos até a semana passada, no capítulo 8, aliás, desculpa, no capítulo 6, Paulo fala, não, é no 8 mesmo, Paulo fala das tristezas para a vida e das tristezas para a morte. A tristeza para a morte é o remorso, que só entra em depressão, mas não determina mudar de vida. A tristeza para a morte, ela deprime sem metanoia, deprime sem arrependimento, deprime sem a projeção da mudança de mente, para a busca de uma vida nova. Essa é a tristeza para a morte. Ela é um ciclo sem proposta. Mas a tristeza para a vida, ela é aberta pelo arrependimento. Ela não se fecha em si mesma. É aquela constatação da nossa idiotice, do nosso pecado, da nossa burrice existencial, da nossa animalidade, da nossa existência apenas mamífera e predatória, que quando constatada, gera na gente aquela vergonha, aquela tristeza, aquele sentimento de desperdício, aquela dor de burrice. Mas é uma tristeza boa. Se ela vem carregada de outra mente, se ela vem tomada de arrependimento, se ela vem cheia da projeção e da afirmação em fé que diz Obrigado, Deus, por ter constatado, mas eu não ficarei aqui. Eu caminharei na direção de desenvolver uma identidade grata, feliz, em ti. Então, se essa tristeza está presente e ainda está no prazo de validade, tudo bem. Porque ela não pode se transformar numa tristeza crônica. Aí ela não será uma tristeza para a vida, ela será uma tristeza para a depressão de morte. Então tem prazo de validade. Você sofre de uma coisa dessa alguns poucos meses no processo de avaliação, Mas depois tem que fazer o que Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para aquelas que estão diante de nós, dos desafios do Evangelho, os desafios da vida. E o próximo passo é voltar a se reinserir socialmente. Primeiro com pessoas. Não vai logo buscar a gente em rede social, porque em rede social, de início, a gente só encontra imagens. Pessoas é um buraco muito mais embaixo. Então, veja qual é o prazo disso tudo. Se não for um prazo já exagerado, se ainda estiver no prazo moderado da tristeza saudável, e se você identificar aqui em você o que é mais forte é a vontade de mudar, então está tudo bem. Isso vai passar e você vai prosseguir. É impossível sofrer grandes mudanças sem grandes dores. Impossível. Ninguém nasce sem dor. Ninguém vira adolescente sem dor. Explode espinha, explode isso, explode tudo. Tudo se desconjunta. Ninguém dá luz a alguém sem dor. Ninguém se adapta num casamento sem ajustes e alguma dor. Ninguém faz nada sem alguma dor. Então, o problema não é a dor. É que tipo de sofrimento você está sofrendo. Se o seu sofrimento for um sofrimento que interpreta isso tudo para a vida, em arrependimento, então bem-aventurada seja você. Porque você vai sair dessa e vai crescer e vai melhorar como ser humano. Mergulhe no meu site, no caifabro.net, no meu canal no YouTube, se inscreva lá e absorva. Assista, vem ver TV, o Papo de Graça, vá comendo isso tudo. Vá engolindo, você vai crescer. Aqui mesmo no meu canal, se você escrever a palavra inveja, como eu já disse antes, tem inclusive uma série dos Sete Pecados Capitais, que eu fiz aqui no Papo de Graça, uns sete, oito anos atrás, com o Tonho e com o Zezinho. E um deles era sobre inveja. Nós conversamos três horas sobre inveja. Baseado no documentário, Os Sete Pecados Capitais, no episódio sobre inveja. Eu queria que você e todo mundo assistissem, tá? Fácil de ser achado no mecanismo de busca, tá bom? Um beijo. Achou aí? Inveja é uma doença do caráter. Tem aí, tem que ver com a Léa dos Sete Pecados Capitais. Ela já faz alguns anos que eu fiz. Então, essas que eu estou vestido nos cenários novos aqui, não tem chance de ser. São as que estão ali naqueles cenários antigos e tal. São... Mas todas essas são importantíssimas para todo mundo que queira tratar dessa questão da inveja para valer no coração, tá bom? Então, gente querida, tem o quê? Inveja de uma desgraça, parte 1. Inveja do pecado, descobriu... Enfim, vocês vão... Olha aí a quantidade. Até o sete. É muita inveja. Mais sete páginas. Cara, é inveja demais. Aperta a saída. Olha só. É muita coisa sobre inveja. Vai lá, meu querido. Pesquisa e absorve. Pelo amor de Deus, nem eu tenho ideia de quanto eu falo sobre os temas, né? Eu, quando eu entrei, me assusto com o quanto que eu já falei sobre cada coisa. Tem muita coisa. Muitas milhares e milhares e milhares. Que bom, que bom. Tá bom, gente boa? Vamos lá, então. Vamos entrar. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.